E aí E aí E aí Caralços Sem o prótese What's up E como é que é pessoal de boa Eu acho que eu estou ótimo para ter esses vídeos Eu estou ótimo para mais um vídeo Eu estou ótimo para dizer que meus vizinhos Eu acho que me odeia de tanto que eu grito e faço barulho dentro de uma casa só E como é que é seja muito bem vindo ao meu canal Se tu és novo no canal já se inscreve Deixa o teu like, compartilha este vídeo E você chegará a todos E tudo o que vocês entendem no canal É só chamar mais inscritos ao canal Vamos fazer chegar a meta de mil inscritos para o canal Para pelo menos Para pelo menos fevereiro Ou acabarmos desse ano com mil ou mais Se Deus quiser A meta de like para este vídeo é de mil likes E eu É de estenda likes E vamos para o vídeo Eu sinceramente Analisando uma cena da teoria da agora Eu acho que Eu cresci bem Me educaram Eu fui educado Eu descobri que você não tem nenhuma velocidade Por mais que você pratica atletismo E tua mãe só fica em casa Você não tem velocidade papá Por mais que você treine com flecha Como correr rápido Dar volta ao mundo em menos de segundos Você não é rápido Você não é mais veloz Que uma chapada Que um chinelo Uma panela Ou o que seja que vão te lançar na tua casa Com tua mãe Eu descobri essa cena quando? Quando eu descobri essa cena Descobri quando tentava me bater Eu tentava correr Entrar no sítio Trancar a porta Por mais que a casa só tivesse uma chave desse quarto Ou trancasse a porta Minha mãe gostaria de destrancar Enquanto a chave está por dentro Enquanto eu já estou com a chave no bolso Destrancava Entrava e ainda me batia Enquanto eu não vi nada Na verdade eu fazia Uma cena que vai acontecer Geralmente Que já não vai Vai acontecer É que as mães do futuro Não As mães do futuro não Estava me referindo as mães do século XXI Mas como as crianças da agora De se entender filhos mais cedo Até Não estou apelar para nada aqui De se entender filhos mais cedo O que acontece Ao ter filhos mais cedo Já não tem aquela cena De agora Como a geração de agora Usa prótese Gramadas e cena Já não terão tempo De bater os filhos O que vai acontecer Os filhos Que devem ser os filhos do futuro Já não terão credibilidade De comportamento Em ser dos sítios Por que eu estou a dizer isso Analisando a minha A minha A minha criação Do meu ser Skills K Eu não diria uma cena Eu Na minha casa Quando estávamos saindo Quando estávamos em público Por que que eu falo mal português pá? Quando estávamos mal em Porra Quando estávamos em Em público Na Nunca 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 Minha mãe Referiu-me Ou se dirigiu comigo Em palavras Sempre foi a troca de olhares Mas Eu não sei se vocês Também tinham aquele hábito De ter tios Que gravavam De vos dar dinheiro De dar 5 medicais Eu não sei onde Esses tios estão aonde Até eu Não sei eles estão aonde Dar dinheiro Aquelas tias Gramam de dar Não sei eles estão aonde Davam 5 Naquele time Eu gostaria que elas Vivessem agora Aquelas tias Que fofo Meu marido Agora eu não sei se estou aonde Mas eu não vi uma galera Dessa cena Tipo Quando quisesse me dar uma cena Minha mãe só olhava Para mim olhava Para ele Eu dizia não Para essa pessoa E a pessoa sabe que eu era mal educado Não era mal educado Era a troca de olhares Como fazer com a minha mãe Como resposta Ó tipo Chegamos no supermercado Eu não sei se vocês já viram Aquelas crianças Da agora Que deviam ser do futuro Como é que elas jobam Jobam assim Mãe 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 Quero isso Quero aquilo Mãe 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 Toda hora Você nunca devia Aquela criança Sem calar Você lhe dar o que quer Chega no supermercado Já levou Gomes Já levou Nos meus tempos Eu fizesse isso Minha mãe me deixa levar Eu chegar no supermercado E a dizer Vai chegar para trabalhar aqui Só me fazer essa pergunta Depois de devolver toda a cena Porque se eu pegasse aquele carrinho Que eu me disse Cheio de cenas Minha mãe ia dizer Se tu levar Se tu devolves Pelo menos minha mãe Me deixava me divertir Ao desarmar cenas Mas pois tinha de armar Para uma cena de supermercado Mas tem uma cena que acontece Eu sou uma pessoa Que não cresceu com uma Mas nem ti Nem agora eu não entendi Mas uma cena que acontece É se eu fosse o supermercado Eu tinha hábito de mexer Minha mãe sempre disse Para não tocar nas prateleiras Se eu chegasse no supermercado E partisse Três azeite Eu juro Juro Por mais que eu tivesse Nove a oito anos Minha mãe ia me deixar lá trabalhar Até hoje eu estarei lá Para pagar três azeite Porque eu não sei Quem foi o marginal Que disse que azeite Tem que estar acima de 600 medic 600 medicais por óleo Óleo Diga-me lá Tem alguém especial Oro lá dentro Não É apenas Óleo Voltando ao assunto Outra vez a dizer Sobre bater Não bater Ou educar Para assim dizer O que que não vai acontecer Nas crianças do futuro Já não vão Levar a curada Brigas mais de agora Como usam prótese Já não tem aquele tempo de seguir Correm riscos da prótese e voar Então o que só vão fazer Vão dizer Ah meu filho Vamos cantar bonecos Só vão fazer isso Porque as mães de agora Já não querem transpirar Se não vão sair make up O filho vai ficar assustado Traumatizado E traumatizado Que origina Pagar psicólogo Porque o psicólogo dos meus tempos Não era uma conversa amigável O que era uma conversa amigável Era ir ao psicólogo Perguntar como é que tu estás Bater um papinho de queque Eu só fui ao psicólogo três vezes né Ou cinco Mas que isso não Mas já fui Mas o maior psicólogo que eu conheci Foi esse Este 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 Era o psicólogo O chefão O boss lady da casa Papá Esse De resolver os problemas E tinha uma cena Quando me bateu Muito time Não me perguntavam Não me perguntavam Malta Não me perguntavam O porquê de eu ter feito Eu já imaginava Como é que o diálogo ia terminar Eu só de me perguntar De saber que fiz porcaria Eu já sabia que às oito A coisa ia virar mais porcaria ainda Estás a perceber Porque não me perguntavam assim Quero levar porada com quem Não tinha opção de escolha Só iam dizer Vai buscar cinto Depois de tomar cena Eu tive um hábito estranho Olha buscar os cintos mais leves Os mais leves São os que mais tem Os que mais doem Não sei porquê Tipo chinelo Chinelo Você leva aquele tipo borracha Isso não é nada Quando te toca o papá Você fica azul Eu Já descobri Quero vos contar uma cena Não é preciso Eu acho que mulheres do futuro Terão um problema Os maridos Vão lhes matar Vou explicar porquê Primeiro Só nessa juventude Os homovantes Conseguem ficar claras Claras Atenção Claras Que claras É que ela não sei Nem foto de Consolida Você não fica claro Como ficou agora Vai acontecer o que no futuro Vão começar a ter relações Vão ter seus primeiros filhos E ela comeu o que? Grama de white O marido pensa que o que? Ela é clarinha Já não é negra É clarinha Terão o primeiro filho E sai um escuro Que devia ser a cor da mãe Diga-me lá O marido vai pensar o que? Eu só quero aconselhar Para parar de usar mofante Do que usar mofante Porque no futuro Você não sabe o que vai acontecer Então vai ser escuro Automaticamente Não Não procura Vai ser escuro Escuro Mas eu Não acredito Eu não acredito em nada Eu cresci E descobri que Levar porrada Foi solução para muita coisa Só não fiquei branco De tanto levar porrada Porque enfim Eu era esperto Saia de casa a correr Mas tinha de voltar a apanhar mais um pouco de porrada Por ter fugido Por ter fugido E por ter fugido de porrada Mas outra cena é terrível É a droga É jogo de olhares É terrível Tem uma cena que acontece Minha mãe contava para receber visita E tinha Minha mãe tinha o hábito De apresentar toda a casa Para visita Eu pedi para parar Por mais que eu arrumasse o meu quarto Três semanas antes E não dormisse no meu quarto Tive que dormir na sala Para não desarrumar Eu tinha de arrumar o quarto Porque estava em visita Então eu pedi para minha mãe Parar de mostrar toda a casa Porque essa cena estava Se tornou um problema Minha mãe entrava no meu quarto Veio o quarto Trinque Ela nunca tinha visto um quarto bonito Como o meu Chegava ali e dizia Vê lá Desarrumado Novo Quem? Vem lá arrumar isso aqui Tinha de acontecer isso toda hora Mas eu não critico E a outra cena É tipo quando chega a visita É na minha casa O que é que acontece? Vocês Na casa de tipo De pessoas que não tem condições Tipo eu Eu não digo que não tem condições Não sou rich apenas Vocês E vossas mães Ou vossos encarregados de educação Qualquer que vocês vivam Vocês nunca vão vos dizer Saia da sala Estamos a conversar Entre pessoas adultas O teu encarregado de educação Sempre só vai dizer Não só vai ficar assim Isso Quer dizer Sai agora Ou Eu não me responsabilizo Pelos atos cometidos Daqui pra frente Entenderam né? Jogo de olhares Olhares Então é isso Até o próximo vídeo Tchau Meta de likes Estenda Inscreva-se Siga nas minhas redes sociais Vou aparecer aqui Se calhar Se calhar Aqui E Até o próximo vídeo Tchau 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 Yeah, 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 yeah